E aí pessoal, bom dia, estamos de volta aqui com um novo vídeo de Magic Rush Pra mostrar dessa vez o novo personagem, a nova personagem, Minto né Que é quem? Pearl Olha lá, atiradora fileira de trás, com ataque básico físico Suas habilidades podem atacar fileira de trás dos inimigos E aí, tô acabando de apresentar ela aqui Guerreira de dano físico Vamos lá, vou mostrar agora as habilidades dela Pra quem for conhecer, né, pretende usá-la em equipe vai saber Pô, a primeira habilidade é o enxame de tubarão, é o especial dela O que ela faz? Ela invoca um enxame de tubarões para uma área alvo Cada tubarão irá causar dano diário aos inimigos Olha lá, vou repetir aqui, vocês poderiam observar É tipo um tubarãozinho que vem e acerta tudo isso aqui Dano diária Normal, aquele ataque básico, ataque físico Passar pra segunda habilidade aqui Vamos assistir, ó, atacando a fileira de trás Segunda habilidade Maré escura Invoca um guerreiro das profundezas do oceano Atacando a fileira de trás do inimigo O dano é físico Perceberam? Não mexe nada nos dois primeiros Mas, compensação, os três de trás, ó, são atacados com a maré escura Nossa terceira habilidade São as ondas Nereida Olha lá, a terceira habilidade A onda Nereida Turbina o poder de ataque de um companheiro de equipe E penetração da armadura Essa habilidade estará voltada para o companheiro de equipe com maior poder de ataque Eu vou dar uma explicação dessa terceira habilidade aqui Que eu achei ela interessante Essa onda Nereida Vamos ler um pouco sobre ela? As Nereidas eram veneradas como ninfas do mar Gentis e generosas Sempre prontas a ajudar os marinheiros em perigo Por sua beleza As Nereidas também costumavam dominar os corações dos homens Aí, ó, a terceira habilidade Pra vocês entenderem, né? Vou reprisar ela Ela aumentou o ataque com as dívidas Que ela encantava, né? Ela usava esse feitiço É, eu acho que eu acho a história também E a quarta habilidade A habilidade passiva, né? É... Poder do mar Dano de ataque físico da equipe É aumentada pelo poder dos oceanos Então É um ótimo personagem Porque Combinado a outros personagens físicos Se você preparar uma boa equipe Você vai ver que ela é ótima pra dar uns buff Pra dar um incremento na equipe Primeiro Que ela vai aumentar o ataque daquele que tá mais necessitado Com o melhor ataque Já vai dar um... Um gás Segundo Que ela vai causar danos de área Que é bom também E quarto A habilidade passiva dela Que vai aumentar ainda mais O ataque de ataque físico da equipe Vou reprisar aqui, ó Primeira habilidade Que... Que causa dano Vou passar pro segundo aqui O especial dela Causando dano total na área Tudo ataque físico A segunda habilidade Segunda habilidade Vou passar novamente Vou acompanhar aí, ó Personagem Pearl Tá sendo desbloqueada agora no Magic Rush Vou passar a segunda habilidade Maré escura Ela invoca um guerreiro das profundezas E vai atacar os inimigos ali de trás É... Que ele, né... Vai atacar o Fate A curandeira Vai atacar o Sebastian Tudo mais A Onda Nereida É a famosa já A Onda Nereida Que eu acabei de mostrar pra vocês Que vai aumentar o poder de ataque Do... Do aliado E a penetração de ataque dele E é isso, pessoal Por enquanto É o máximo que eu posso mostrar Da... Da Pearl Que vai ser... Ah, vai... Logo, logo vai estar disponível aí Pra vocês estarem baixando Comprando Ou logando com ela É um ótimo personagem Não sei como é que o jogo vai fazer Pra conquistar ela ou não Se vai ser brinde Ótimo pra usar Numa equipe de ataque físico E é isso, ó Finalizando a quarta habilidade passiva dela Vai aumentar o ataque físico Espero que tenha gostado, pessoal Deixa um like aí, ó Uma inscrição Um comentário E é isso Logo, logo estamos com mais vídeo Valeu, obrigado Tchau Tchau